A comemoração dos quatro anos de fundação do Terço dos Homens em Mojiguassu começou com uma caminhada que saiu da Igreja Santo Antônio e reuniu caravanas vindas principalmente do interior de São Paulo e sul de Minas. Sob um forte sol, mais de mil homens seguiram até o ginásio de esportes da cidade para rezar o Terço. Oferecendo uma rosa para Nossa Senhora a cada ave-maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em seguida, os fiéis que lotaram as arquibancadas do ginásio participaram da celebração da Missa das Mãos Ensanguentadas. No início, o ícone da devoção deu uma volta inteira na quadra. Muitas pessoas se emocionaram e até choraram quando o Padre Nilson passeou com a imagem de Jesus crucificado no meio da multidão. Na homilia, Padre Nilson comentou sobre os frutos da Missa das Mãos Ensanguentadas. Uma senhora que encontrou comigo, ela está ali e diz que há dois anos ela reza a novena. Há dois anos rezando constantemente a novena. Louvado seja Deus pela sua vida. E diz que já alcançou muitos milagres. E a perseverança na oração. Outro momento importante foi a entrada da urna levada pelos representantes do movimento do Terço dos Homens e a oração sobre as intenções dos fiéis. Do toque consolador, cruz, vem tocar em mim. Coloca as tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Olha, eu fiquei muito feliz, primeiro por conta desse movimento do Terço dos Homens, que tem se espalhado cada vez mais por esse nosso Brasil e que tem, através de Nossa Senhora, força feminina na vida da igreja, atraído os homens para a oração. Foi diferente. Eles fizeram a novena durante a semana e nós fizemos só a oração aqui hoje. Mas, como eu falei na humilha, tem sido uma estratégia de Deus, tanto a presença de Nossa Senhora através do Terço, como as mãos sanguentadas de Jesus. Quantas pessoas que vieram à procura da graça de Deus e vêem que Deus está aqui nos curando através das suas mãos sanguentadas. Juntamente com os homens também que estão rezando, com as mulheres, com as crianças. E aqui hoje nós pudemos ver aí, então, essa família toda reunida em volta das mãos sanguentadas e também da mãe aparecida. Eu tenho que estar preparado, com bastante reza. A gente tem muita fé em Nossa Senhora Aparecida. Agora a gente está fazendo a... a gente fez a novena das mãos sanguentadas. E agora eu vou ter o coordenador também daquela capelinha. Até eu trouxe as fichas lá do... o Gil do Mano mandou trazer as fichas. Eu vou preencher e vou arrumar 30 pessoas aqui para a gente continuar nessa batalha aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto